Olá pessoal, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, deu novas demonstrações do seu desapreço pela liberdade de expressão, do seu desapreço pela liberdade de imprensa. Nesse domingo, após ser perguntado por um jornalista como ele explicava o depósito de somas vultosas feitas por Fabrício Queiroz nas contas da primeira-dama Michele Bolsonaro, o presidente da República ameaçou o jornalista de agredi-lo fisicamente. Já nessa segunda-feira, Bolsonaro, participando de um evento em que defendia a utilização da cloroquina para o combate à Covid-19, agrediu verbalmente os jornalistas, chamando-os de bundões, indiretamente atacando também as pessoas que já morreram durante essa pandemia. Pois bem, é mais uma demonstração de que o presidente não tem qualquer apreço pela liberdade de imprensa, não respeita o direito dos órgãos de imprensa de perguntar coisas a ele e, ao mesmo tempo, comete novos crimes de responsabilidade, que precisam ser apurados pelo Congresso Nacional e provocarem o processo de afastamento, o processo de impeachment do presidente da República.